Vamos dar uma olhada então no pensamento do Piero Sraffa, que é um autor italiano que viveu até a década de 80 do século XX e é um dos autores de pensamento mais complexo do pensamento econômico. Ele é conhecido por ter uma linguagem difícil e tratar sobre temas complexos. Então vamos ver aqui a discussão que ele faz. Primeiro o seguinte, o Sraffa é um autor que é conhecido também por inaugurar a escola chamada Neoricardiana. Ele busca fazer uma discussão de preço, valor e distribuição com base nos clássicos, sobretudo o Ricardo. Então ele era um estudioso do Ricardo e crítico do pensamento neoclássico. Então essa é uma das maiores contribuições dele, na verdade, que é ele faz uma crítica altamente consistente à lógica neoclássica. Então vamos primeiro dar uma olhada rápida na biografia dele. Ele foi professor da Universidade de Peruga, na Itália, e ele viveu na época do fascismo. Então ele acabou migrando para a Inglaterra, para o Reino Unido. Fez amizade com o Keynes, e o Keynes conseguiu um emprego para ele lá na Inglaterra. Fugiu do fascismo. Mais um autor aqui que a gente viu fugindo do fascismo. E ele era amigo do Gramsci, Antônio Gramsci, personagem importante também na história do pensamento, mas de outras áreas. Bom, ele, em termos de trabalhos, tem três trabalhos, sendo dois de um pouco maior relevo, As Leis de Rendimento em Condições Competitivas, de 1926. E esse livro aqui, a produção de mercadorias por meio de mercadorias, que é o grande trabalho dele, que ele ficou muito tempo escrevendo, veja que ele só publica em 1960, ele fica muito tempo escrevendo esse trabalho. O interessante também é que ele é um trabalho curto. Ele tem 99 páginas. É um livro curto, tal qual o Kaleck, o Kaleck, Klax, que é um autor que também escrevia pouco, e com muita densidade, e com muito conteúdo. E essas 99 páginas tiveram um impacto significativo no pensamento econômico, no debate teórico. Bom, então vamos ver as principais contribuições dele aqui. Ele parte de Ricardo, como eu falei, para buscar desenvolver uma teoria de preços. Ele, em oposição, quer dizer, a teoria de preços da utilidade marginal, que foi consolidada tanto pelos marginalistas quanto por Marshall, na primeira síntese neoclássica, acaba vencendo o debate sobre preço, valor, e enterra, busca enterrar, que é um trabalho que também já vinha já há algum tempo, uma tentativa de enterrar a teoria do valor do trabalho. E Marshall e os marginalistas acabam, em certa medida, vencendo esse debate. Ele retoma esse debate, fazendo uma crítica, então, tanto à formação de preços por oferta e demanda, tanto quanto à noção de rendimentos decrescentes, que está presente no pensamento neoclássico, como a gente vai ver a seguir, quanto ao conceito de capital dos neoclássicos e também a formação de preços através da utilidade. Mais do que isso, ele consegue, logicamente, refutar a ideia neoclássica de uma correlação entre os fatores de produção e a remuneração, diante de alterações técnicas. Essa questão é extremamente relevante. Quer dizer, para os marginalistas, a discussão sobre distribuição, que era fundamental nos clássicos, deixa de existir. Não existe mais uma discussão sobre distribuição. Quando a gente fala de distribuição, a gente está falando de distribuição de renda. Salários e lucros. O salário é igual à produtividade do trabalho e o lucro é igual à produtividade do capital. Acabou. Bom, ele vai se debruçar sobre essas questões distributivas, tentando, então, refutar essa ideia que está presente no pensamento neoclássico. Além disso, ele introduz conceitos de concorrência imperfeita e teorias de oligopólio fora do paradigma neoclássico. Que também, outros autores eram contribuição nessa área, o próprio Kaleck e também John Robson, que tratam dessa questão da concorrência imperfeita. Só que aqui ele usa uma linguagem e um ferramental analítico neoclássico, está certo? Então, ele faz uma crítica por dentro. Ele faz uma crítica partindo da lógica neoclássica. Mas, depois, eu vou mostrar a crítica dele. Primeiro, vamos ver as principais ideias dele que ele vai se debruçar sobre a antiga discussão de HPE-1, que é valor e preço, está certo? Retomando o debate dos clássicos. Por isso, não é o Ricardiano. Então, para o Ricardo e também para o Marx, preço é igual a salários e lucros. Só que existe um problema aqui na teoria do valor, que é o seguinte. O salário, tanto para o Ricardo quanto para o Marx, é tido como o salário de subsistência, ou seja, é em alimentos, é o preço dos alimentos. Então, eu estou explicando o salário com custos de alimentos, com custos pré-existentes. E, eventualmente, esses custos em que foram fabricados os alimentos poderiam ter uma outra taxa de lucro vigente. de tal forma que, dentro dos custos, que é preços dos salários, eu tenho outros preços, que é dos alimentos, que foi produzido num período passado, é um trabalho passado, e que, eventualmente, pode ter uma outra proporção na relação entre salários e lucros. Então, essa é uma dificuldade que existe da teoria do valor, que está presente, que ela vai continuando, mesmo no Ricardo e também no Marx, que há as diferentes intensidades de capital e trabalho ao longo do tempo e em diferentes indústrias. Então, esse é um problema da teoria do valor. Bom, o Ricardo, só para a gente retomar, porque já que ele parte do Ricardo, uma das grandes questões teóricas do Ricardo é buscar uma medida invariável de valor, que, inicialmente, ele coloca como o valor derivado do trabalho e o trabalho, o salário, o salário consumido em alimentos, e que ele coloca o preço do trigo. O preço do trigo, então, ele coloca como uma grandeza homogênea ao longo do tempo e tenta fazer relações e equações de lucro e de salário com base no trigo. Bom, daí a gente lembra lá, o Maltos fez uma série de críticas a essa concepção. Uma das principais críticas é que existem produtos diferentes dentro do trigo que dizem respeito à agricultura, e dizem respeito à indústria, e que, portanto, tem proporções diferentes entre capital e trabalho. E a resposta que o Ricardo dá a isso é a teoria do valor do trabalho. Então, o trabalho fica como insumo e produto. E a taxa de lucro passa a ser medida como razões de trabalho. Ele coloca, então, o trabalho como uma unidade invariável, uma medida invariável de valor. Só que mesmo essa medida invariável de valor suposta, ela tem problemas. Uma é aquela que eu falei, a desproporcionalidade intertemporal da quantidade de capital e trabalho. E outra é que os preços de mercadorias com mais capital fixo diminuíam com o aumento dos salários, que é um ponto que o Ricardo se opõe à visão do Adam Smith. Para o Ricardo, se aumentam os salários, caem lucros. E, bom, só que tem essa verificação, então o Ricardo vai assumindo cada vez mais esse caso como exceção. Isso acaba sendo um grande tormento na vida do Ricardo. Ele se debruça há muito tempo sobre, digamos assim, um pequeno furo teórico que o malto está sempre lá cutucando ele. E, além disso, um outro problema da teoria do valor é que mudança nas condições de produção, ou seja, eventualmente intensificação tecnológica, altera a distribuição. E isso, portanto, altera, por exemplo, o nível de salários. Por exemplo, a intensificação tecnológica pode reduzir o nível de salários. E isso altera aquilo que seria a medida invariável de valor, que é o trabalho. Então, esse é um segundo problema da teoria do Ricardo. Bom, o Rafa, ele parte daqui, para construir a sua lógica. Então, ele parte da ideia do excedente, que é uma noção que foi constituída lá pelos fisiocratas, que são anteriores a Smith, e que, bom, todos os clássicos seguem nessa lógica, e que os marginalistas abandonam a ideia do excedente. Então, ele retoma a ideia do excedente e busca constituir uma teoria de produção de preços e de taxa de lucro a partir dessa noção. Ele busca também uma medida invariável de valor, uma mercadoria padrão. Como ele faz isso? É o nome do título do livro dele, Mercadorias Produzidas por Mercadorias. Então, as mercadorias, elas são produto e são também insumo. E isso vale por trabalho, inclusive. O trabalho, ele é uma mercadoria. E aqui ele está se opondo à ideia de produtos, de fatores de produção homogêneos, tal qual concebem os neoclássicos, de que os fatores de produção, capital e trabalho, são homogêneos. E ele, todo o tempo criticando a análise tão clássica, como eu vou aprofundar um pouquinho mais à frente. Mas, para ele, esse sistema de preços dos marginalistas exigem lucros e salários uniformes em toda a economia. Ou seja, os produtos homogêneos, o capital homogêneo, a lucratividade equalizada. Bom, para os Rafa, então, o trabalho é uma mercadoria e é um insumo que pode ser desdobrado em uma outra mercadoria, que é o trigo. A lógica aqui do Ricardo, né? Então, o trigo, os alimentos, que tem correspondência com o nível salarial, no caso, que é a remuneração do trabalho, que é um insumo para todas as mercadorias. e que pode, novamente, ser desdobrado em capital e trabalho, o trigo, no caso. A noção de excedente, né? O excedente é aquilo que se produz acima da reprodução necessária para a subsistência, ou seja, distribuído em forma de lucros. E aqui, a concorrência supostamente iguala as taxas de lucro. Bom, o ponto dele aqui é que os preços são definidos nas condições técnicas de produção e não na relação entre oferta e demanda. Ele está buscando refutar a tese neoclássica, né? Que é a visão majoritária até hoje, de que preço diz respeito a relações de oferta e demanda. Ele diz que não, né? O que determina os preços são as condições técnicas, ou seja, a intensidade de capital com relação a trabalho, né? A relação K sobre L, que é algo que é um conceito importante aqui, né? A intensidade de capital, tá? Que são as condições técnicas. Mais capital, menos capital. Mais trabalho, menos trabalho. Voltaremos a essa discussão. E ele faz uma análise conjunta da formação de preços e da formação de lucros e dos salários. Para ele, há uma mutualidade nessas formações de preços, tá certo? Então, através da lógica do excedente, esses preços são formados conjuntamente. Veja, né? Ele está discutindo preço e distribuição. Não, ele está retomando a lógica de distribuição que, para os marginalistas, diz respeito apenas à produtividade. O salário é igual à produtividade, acabou. Ele está dizendo, não, né? O salário é determinado conjuntamente com a lucratividade. Simultaneamente, né? Então, se você tem, por exemplo, dado uma taxa de salário, a partir dessa taxa de salário, se formam a taxa de lucro e os preços conjuntamente. Ou, de outra forma, se eu tenho fixado a taxa de lucro previamente, é determinado o nível de salário e o nível de preços. Assim, ele faz todo um desenvolvimento matemático, matricial, de equações altamente complexas, que eu não vou reproduzir, para dizer que há uma determinação lógica na formação de preços, lucros e salários. Uma interdependência dessa formação. Ou seja, está dizendo que a distribuição, né? Ela é determinada na formação desses preços que dizem respeito às condições técnicas. Ou seja, na intensidade de capital. Essa relação aqui que eu falei é fundamental, né? A relação entre capital e trabalho. Ou seja, a intensidade de capital é você, colocar mais capital. Você aumenta a intensidade de capital. Se você emprega mais trabalho, você está reduzindo a intensidade de capital. E, para ele, essa variável é fundamental para determinar a distribuição. Então, acaba sendo esse o ponto dele aqui, tá? Então, as variações de salários vão depender das proporções de trabalho e de insumo das mercadorias em sua produção. No caso aqui, a relação de trabalho e insumos capital. Então, esse é o centro da discussão. Mudanças dos preços quando há alterações na distribuição. ou que dialogam um pouquinho com o Calec, tá certo? Que a alteração na distribuição afeta aqui outras variáveis. Então, essa é a centralidade da discussão. Então, para diferentes combinações de capital e trabalho, haverá sempre um composto padrão. Ele busca, justamente, essa mercadoria padrão e esse composto padrão, essa medida invariável padrão. Então, a taxa de lucro é determinada à medida que a gente sabe a relação entre o excedente e os meios de produção. Ou seja, todo o excedente produzido e o volume de capital que foi colocado naquele setor. e também a proporção de salários nessa economia. O ramo padrão que ele busca aqui desenvolver é aquele que utiliza as mercadorias básicas na produção de todas as mercadorias, que a gente podia fazer uma analogia aqui para o TRI. Até tem uma piada que o pessoal sempre faz, que sempre tem que converter tudo para trigo, certo? É uma piadinha que o pessoal sempre faz sobre os rafianos, ou sobre os neoricardianos, quando vai pensar em qualquer lógica. Não, para aí, quanto dá em trigo? É uma brincadeira. Mas, assim, a ideia de ter uma mercadoria básica, a mercadoria básica que está em todas as mercadorias. Bom, essa que é fundamental a gente entender a variação de preço dessa, porque essa sim, essa mercadoria, afeta os preços gerais e a taxa de lucro. No caso, o preço do trigo afeta os... O que está lá na lógica do Ricardo, se a gente lembrar? Ele vai explicar o nível de lucro pela variação dos preços dos alimentos, que tem variação com a renda da terra, que tem relação com a produtividade da terra, que a produtividade da terra seria decrescente, e que, portanto, isso geraria uma elevação progressiva dos preços dos cereais, isso exigiria uma elevação do nível salarial, e isso reduziria, então, a lucratividade do capital, que é a tendência de redução da lucratividade do capital, do Ricardo, então, é que isso está presente aqui também. Bom, então, a razão entre o excedente e os meios de produção, o excedente é o que se produz a mais, os meios de produção é o capital que foi antecipado, é interdependente das situações de preços nas taxas de lucro. Então, aqui, todas essas variáveis alterando conjuntamente, ou seja, a distribuição de renda, é isso que ele está falando. Nos demais setores, a gente pode supor diferentes proporções de capital e trabalho. Bom, então, essa é a construção teórica dele, mas eu, sinceramente, acho que o mais relevante dos Rafa é a crítica que ele faz à teoria neoclássica, que é bastante consistente, certo? Ele faz uma crítica consistente à teoria neoclássica e que, bom, coloca abaixo os pressupostos fundamentais. Então, assim, aqui a crítica que ele faz ao neoclássico, tá? A partir das lógicas de capital, de produtividade, de oferta e de demanda, tá? Também. Bom, primeiro o seguinte, tá? Retomando aí o pensamento neoclássico. O que é fundamental na lógica neoclássica? Tem muitas coisas fundamentais, mas uma delas é uma visão de que a produtividade marginal do capital é decrescente. Isso está lá na ideia que é herdada do Ricardo. O Ricardo traz a ideia dos rendimentos decrescentes, só que o Ricardo está falando da renda da terra. E o Marshall, particularmente, ele vai generalizar para toda a economia. Então, existiria uma noção básica, uma tendência geral, de produtividade marginal decrescente, seja do capital, seja do trabalho. E isso, por consequência, significa um custo marginal crescente, lembrando lá de microeconomia. Ou seja, à medida que eu insiro mais capital, esse capital é cada vez menos produtivo. À medida que eu insiro mais trabalho, esse trabalho é cada vez menos produtivo. Portanto, os custos de uma unidade a mais tendem a ser crescentes. E isso vai nos trazer a curva de oferta positivamente inclinada, que acaba sendo fundamental para todo o ferramental teórico, toda a lógica neoclássica. Então, vamos lá. Adentrando um pouco aqui. Eu tenho... Ele vai entrar aqui na teoria da firma, basicamente. Então, aí ele entra bem fundo. Aqui eu tenho... As firmas, na visão neoclássica, elas escolhem investir em mais capital ou mais trabalho, de acordo com os preços do capital do trabalho. Ou seja, salários e juros. O preço do capital é juros e o preço do trabalho é salários. Então, eu tenho infinitas combinações aqui, lembrando lá das isoquantas, entre trabalho, labor e capital. Eu posso atingir determinado nível de produção, aqui, a isoquanta, com infinitas combinações de capital e de trabalho. Eu posso colocar mais capital aqui ou mais trabalho aqui, por exemplo. Então, aqui tem mais trabalho. e aqui tem menos trabalho. Menos trabalho, mais trabalho, mais capital, menos capital. e atingiria o mesmo nível de produção. Com base em que? A firma vai decidir se vai colocar mais capital ou mais trabalho. Com base nos preços. Então, aqui eu tenho a produtividade, tanto do trabalho quanto do capital. a medida que eu estou aumentando o trabalho, estou aumentando o capital, o preço está, que é salário e lucro, está caindo. Está certo? Então, a produtividade marginal decrescente, que é a ideia básica aqui. Bom, só que para saber que a produtividade marginal é fundamental não apenas para a curva de oferta, mas também para a própria remuneração. Afinal de contas, a produtividade marginal do capital é igual ao lucro. Portanto, o que determina o lucro é a produtividade do capital na visão neoclássica. Então, para eu saber qual é a produtividade marginal do capital, primeiro eu tenho que saber agregar e ter uma noção do capital. Quanto é o capital? Qual é o volume de capital? Para saber qual é a produtividade? É evidente. Não posso saber qual é a produtividade se eu não sei sequer o volume de capital. Portanto, eu tenho que somar esse capital. E aí, qual é o conceito de capital? O que os autores neoclássicos dizem sobre o capital? E aí, não existe um conceito firme. O Clark diz que é um contínuo de uma entidade permanente. Bom, Barrock diz que é um período médio de produção. Ou então, um elemento temporal de produção. Gente, o que é isso? Um elemento temporal de produção. Bom, Barrock, Barrock, sei lá, é alemão, pronúncia alemão, vai dizer que apenas o trabalho e a terra seriam fatores de produção propriamente ditos. E que o capital seria uma entidade maleável. bom, o Ferguson vai dizer o seguinte, a analogia do Clark que o Clark faz aqui, o contínuo de uma entidade permanente. O Ferguson vai dizer, usando a analogia feita por Clark, o capital é como uma cachoeira. a cada segundo, passa água diferente na cachoeira. Mas a cachoeira continua sendo a mesma. Quer dizer, existe uma substância real chamada capital, cujo esgotamento é continuamente reposto, de modo que a substância continua homogênea. O conto de fadas são clássicos de Clark. É o conto de fadas. Então, o conceito de capital é um conto de fadas, de um contínuo, como é que é? Um contínuo de uma entidade permanente. Essas parábolas nos dão uma relação direta entre a esfera de produção e o mercado. E estabelecem a base de toda a teoria microeconômica da determinação de preços, que é, obviamente, o âmago da teoria neoclássica. Só um pouquinho. O âmago da teoria neoclássica está na determinação dos preços que é baseado numa entidade, como é que é? Uma entidade permanente, num contínuo de uma entidade permanente, ou num tempo médio, ou num conto de fadas. Que história é essa? Está criticando que não existe um conceito de capital, não existe uma mensuração do capital, e eu estou supondo que é um lucro igual à produtividade de algo que eu não sei quanto é. Está certo? Bom, guardo essa crítica. Além disso, as decisões de investimento, nas isopantas, têm relação com a quantidade, com o preço do salário e o preço do capital, que, no caso, o preço do trabalho, que é salário, preço do capital, taxa de juros. Ainda, na visão neoclássica, tem uma ideia também bastante relevante, que está todo o pensamento neoclássico, toda a macroeconomia, tudo, está até hoje, essa ideia que está presente no Keynes também, que é interessante chamar a atenção, a gente vai ver que está presente no Keynes, uma ideia de que, quando cai o nível de taxa de juros, aumenta o investimento, está certo? Isso aí, a gente aprende o tempo inteiro, qualquer equaçãozinha lá, ou qualquer modelinho, vai ter uma noção de que, se cai o nível de taxa de juros, aumenta o nível de investimento. Aliás, diga-se de passagem, a gente não observa na concretude da coisa, está aí o Brasil, que a gente pode ver há muito tempo, com queda da taxa de juros, e o nível de investimento cai. E vários momentos em que a taxa de juros aumenta e o nível de investimento aumenta. Mas, a despeito da questão empírica, que a gente não observa, que aí é uma crítica que os neoricardianos fazem, tanto aos neoclássicos quanto aos keynesianos, uma suposição de que se cai o nível de taxa de juros a aumento de investimento que não se observa na prática. Bom, tudo bem. Mas, de toda forma, vamos seguir na questão, deixa a questão empírica de lado, e vamos, essencialmente, para a questão dedutiva e teórica. supondo que a produtividade marginal do capital seja decrescente, se eu coloco mais capital, esse conto de fadas, essa aproximação útil, mas que é satisfatória para a gente teorizar aqui, vai fazer com que caia a produtividade do capital. Então, se eu coloco mais capital, cai a produtividade do capital. E as escolhas vão ser relacionadas com as variações de preços, salários e juros. Então, se os juros mudam para baixo, por exemplo, eventualmente, supostamente, eu vou investir mais capital e menos trabalho. Na lógica neoclássica. Se os salários caem, que isso é fundamental também para o neoclássico, o salário cai é o quê? O capitalista vai, ou o empresário, enfim, o empreendedor, whatever, vai colocar mais emprego, mais trabalho, vai gerar emprego. Se o salário cai, gera emprego. E se a taxa de juros cai, eu emprego capital. Ou seja, variação de preços para baixo dos insumos gera uma elevação de oferta, não é essa ideia, gera um investimento necessariamente, na lógica neoclássica. bom, então, variação nos salários ou variação na taxa de juros vai fazer com que na isoquanta lá, eu vou colocar ou mais capital ou mais trabalho. Aumentou a taxa de juros, vou colocar mais trabalho, que é relativamente mais barato. Aumentou o nível de salário, vou colocar mais capital, porque o trabalho ficou mais caro relativamente. é uma ideia neoclássica de que se aumenta o nível de salário e isso gera desemprego. Se cai o nível de salário e isso gera emprego. Bom, então, eu tenho uma relação inversa entre salários e juros, certo? Uma relação inversa aqui, que é a famosa taxa marginal de substituição técnica, que é, se eu vou substituir, eu vou alterar a minha técnica com mais capital ou com menos capital, com mais trabalho, com menos trabalho, lá na isoquântrica, certo? Então, variação do salário gera alteração técnica, está claro, não é? Bom, isso eu estou partindo daquele conceito de capital, que é o tempo médio de produção, não é? Muito bem. aqui é o ponto central da crítica dele. Então, assim, para eu decidir se eu vou investir mais capital ou mais trabalho, eu preciso saber a intensidade de capital com relação ao trabalho naquele setor. É claro, como é que eu vou fazer uma decisão se eu não sei qual é a intensidade de capital? então tem que saber a intensidade de capital. Se eu tenho proporções fixas nas relações de capital com trabalho, eu vou ter técnicas de trabalho que vão ser lineares, com proporções fixas. Mas, se eu tiver... E aí, uma das críticas que os neoclásticos fazem ao Marx e à teoria do valor é que a lógica aquela da teoria do valor exige proporções fixas de capital ao trabalho que alteram ao longo do tempo, desde aquela questão que eu falei anteriormente. Então, eles criticam essa visão da teoria do valor do trabalho de que há uma necessidade de ter relações constantes de capital ao trabalho que não é o que se serve. Bom, então, com relações constantes de capital ao trabalho, eu vou ter técnicas de produção que seriam lineares. Mas vamos observar, então, como seriam as técnicas de produção com variação na intensidade do capital. Então, vamos supor, nesse gráfico aqui, eu tenho uma situação em que eu tenho duas técnicas de produção, uma côncava e uma convexa, e eu vou decidir se eu coloco mais capital ou mais trabalho de acordo com a variação dos preços, taxas de juros salários, sendo que quanto mais afastado eu estou do eixo, mais barata é a técnica de produção. Então, aqui vamos supor que eu vou chamar a técnica A, que é essa aqui, e a técnica B. Então, se eu tiver com taxa de juros baixa, aqui, eu vou escolher a técnica A, ou seja, a técnica A com taxa de juros baixa, significa que ela é mais intensiva em capital. se eu escolhi ela com taxa de juros baixa, eu estou decidindo em aumentar a intensidade de capital e, portanto, investir mais capital. Portanto, eu vou colocar mais capital, isso vai fazer com que aumente a taxa de juros, porque aumenta a demanda do capital. Uma taxa de juros mais elevada, aqui, por exemplo, eu vou escolher esta técnica aqui, que é a técnica, aqui no caso é A, aqui é A, aqui é A, aqui é B, eu vou escolher a técnica A. Está certo, continuo com a técnica A. Aí a taxa de juros vai subindo, vai subindo, quando eu chego aqui, com a taxa de juros mais elevada, a técnica mais barata é esta aqui, a técnica B. À medida que eu aumentei a intensidade de capital, eu mudei de técnica, afinal de contas, qual é a técnica que é mais intensiva em capital e qual é a técnica que é mais intensiva em trabalho quando eu tenho uma situação como essa de duas técnicas diferentes que variam com diferentes relações de capital e trabalho. Aqui é uma coisa mais dura de entender mesmo, não se preocupe, é mais difícil mesmo, mas a ideia é o quê? Que ele está dentro da lógica neoclássica, reproduzindo a lógica e as hipóteses neoclássicas, mostrando uma contradição extremamente relevante que é, primeiro, não existe clareza sobre o que é capital, portanto, não existe clareza sobre o que é produtividade marginal do capital e, tampouco, existe clareza sobre qual técnica é mais intensiva em capital dadas as variações de preços, juros e salários que são os insumos básicos que definiriam as escolhas lá no modelinho de uso quantas. Então, dentro das fronteiras de possibilidade de produção, ele encontra uma contradição lógica em que, em dado momento, eu não consigo definir qual é a técnica mais intensiva em capital. Hora é uma, hora é outra, afinal de contas. Isso quer dizer que eu só consigo conceber esse modelo consistente teoricamente em situações em que as relações capital sobre o trabalho são constantes, ou seja, eu teria relações lineares. E, bom, então, se eu tenho uma exigência que as relações sejam constantes, essa é exatamente a crítica que os neoclássicos fazem ao Marx e ao Ricardo, dizendo que a teoria do valor do trabalho não funciona, porque ela exige relações capital sobre o trabalho constantes, o que o Marx chama lá de composição orgânica, se sobreviver, capital constante, capital constante sobre capital variável nos termos do Marx, ou, então, nos termos neoclássicos, a relação capital-trabalho. Portanto, ele encontra aqui um outro problema lógico na teoria neoclássica. Então, mesmo sem a garantia lógica do setor mais intensivo em capital, eu não sei qual é que é o setor mais intensivo, está certo? Eu suponho que a remuneração é equivalente à produtividade. Eu estou, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, paraí. Eu estou definindo uma questão relevante dentro da economia desde sempre, que é a distribuição de renda, quem recebe quanto no sistema produtivo a partir de um conceito, de uma cachoeira, de uma conta de fadas, de não sei o quê, de um quanto contínuo, blá, 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 que é uma coisa extremamente, não sei o que é, e que se supõe que seja a produtividade, que é a remuneração, que é o lucro. Que maluquice é essa? Mesmo que, dentro do modelo, está certo? a definição, se o capitalista, o empreendedor e tal, vai colocar mais capital ou mais trabalho, afeta o nível de preços do salário e da taxa de juros, que é a lógica neoclássica também. Se eu emprego mais gente, isso faz aumentar o salário. Se aumenta o salário, alterou a distribuição. Então, as decisões dos empregadores afetam a distribuição. a remuneração dos fatores de produção. Então, está afetando a produtividade? Como assim? Essa crítica aqui é brilhante. A decisão dos empregadores de empregar mais capital afeta a distribuição. Portanto, como é que é essa distribuição é dada pela produtividade? Então, a decisão dos agentes, dos empregadores, afeta a produtividade? É isso? Se está colocando mais trabalho, isso está aumentando necessariamente a produtividade do trabalho. Assim, as decisões de investir em capital e em trabalho interferem na distribuição. São elas, e aqui é o ponto, que determinam a distribuição. Não é a produtividade. São as decisões, ou seja, se os capitalistas, os empreendedores, coletivamente, empregam mais gente, e isso aumenta a participação dos salários. Se eles colocam mais capital, isso reduz a participação dos salários. Portanto, não é a produtividade. Está certo? Então, essa aqui é brilhante. Só existiria a lógica de compreender que a produtividade marginal do trabalho é igual ao salário se as decisões dos agentes não interferissem no nível de salário e nem no nível de juros, que não é o caso. Portanto, eu tenho uma impossibilidade de medir o capital com uma magnitude independente da distribuição dos preços. As decisões dos capitalistas afetam preços, afetam distribuição, afetam a proporção que cabe aos lucros, que cabe aos salários. Essa é a questão. Aqui, uma crítica extremamente poderosa que ele faz, consistente dentro da lógica neoclássica. Então, existe uma inutilidade nesse conceito de capital, de produtividade, de produtividade dos salários. Isso aí, desculpe, mas isso é balela. Porque, quando a gente olha, concretamente, eu deveria ter colocado o gráfico aqui, a produtividade do trabalho subiu desde a década de 80 para cá no mundo todo e os salários médios não acompanharam. Por quê? Porque os salários não dizem respeito à produtividade. Os salários são definidos por outras questões que são as decisões dos agentes econômicos. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Ou da mudança técnica. Se eu tenho mudança técnica, se eu tenho avanço técnico, isso afeta o nível de salário. Criei lá o Uber, está certo? Eu quero fazer propaganda aqui, os aplicativos de telefone. Isso afeta o nível de renda dos taxistas, está certo? Não é porque a produtividade deles caiu. O taxista em Seul, ele não é mais rico do que o taxista em Porto Alegre porque ele é produtivo. Ele é mais rico porque a renda per capita lá em Seul é maior, porque Seul é uma cidade dentro de um país que é a Coreia do Sul que é altamente exportador e que tem mais vantagens nas exportações de setores de alta tecnologia. Isso faz com que o nível de renda médio seja mais elevado e, portanto, o taxista em Seul ganha mais do que um taxista em Porto Alegre. Não é porque a produtividade é diferente. Portanto, ele coloca abaixo a lógica distributiva neoclássica. Então, é uma inutilidade a gente medir o capital como um período de tempo, como dizem os austríacos Bonn, Barock e Witzel. Então, ele critica o conceito de capital que os próprios autores neoclássicos constituem como um fator de individualidade de grandeza mensurável, não é mensurável que seja interdependente do nível de preços e da distribuição, da remuneração dos fatores de produção. portanto, ele realmente vai no coração aqui de toda a construção neoclássica, de toda a lógica neoclássica. A teoria neoclássica sim, só teria lógica com relações de capital e trabalho constantes em todas as indústrias. e, bom, à medida que eu tenho variação técnica e variação das decisões de investimento, isso vai afetar a distribuição. Mas, dentro do paradigma neoclássico, eu não tenho uma noção clara do que seja capital, eu não tenho uma noção clara do que seja, portanto, uma densidade de capital, é claro, eu não consigo nem definir que é aquela questão das mudanças técnicas em diferentes combinações entre capital e trabalho, eu não consigo definir qual é a técnica que tem maior intensidade de capital e, portanto, eu não tenho clareza sobre o que é a produtividade marginal do capital, que seria o que me daria o nível de lucro. Eu já não consigo nem medir capital quanto mais dizer que a produtividade é igual ao lucro. E, mais do que isso, a mensuração do capital e as suas produtividades não tem consistência lógica, ele destrói logicamente essa ideia. Bom, as críticas que os Rafa fez, como eu falei, são poderosíssimas e isso foi a maior contribuição dele, na verdade, foram as críticas. Mais do que a sua construção do seu modelo de preços, as críticas foram muito mais importantes, porque, de fato, os neoclássicos reconheceram que ele tinha razão, reconhecem as críticas dele. diz aqui o Paul Samuelson, as parábolas neoclássicas visam esclarecer os crentes e os céticos sobre as forças que determinam a distribuição de renda entre os que oferem lucros e os que recebem salários, o padrão de acumulação de capital e de crescimento econômico no tempo e as escolhas das técnicas de produção associadas a esses fenômenos. Ou seja, ele está dizendo que é uma questão de crer ou não crer, de que a distribuição é dada pela produtividade. Tem uns que creem, tem uns que não creem. É uma crença, a gente está falando o que, então? Acredito, não acredito, certo? Eu acredito que sim, eu acredito que não. Não existe uma prova de dizer, ah, isto é assim. Chega lá na aula de microeconomia, o salário é igual à produtividade do trabalho, o lucro é igual à produtividade do capital. É uma crença, não é uma... Não sei quem diz é o Samuelson, não sou eu. É uma crença de que o mundo é assim. Diz o Ferguson, confiar na teoria econômica neoclássica é uma questão de fé. Eu, pessoalmente, tenho fé, mas atualmente o máximo que posso fazer para convencer os outros é invocar o peso da autoridade do Samuelson. Então, ele acredita, né? Aquela coisa, né? Cada um acredita no que quer, tá certo? Então, se for para acreditar em qualquer coisa, eu prefiro acreditar no Papai Noel que pelo menos ele vai me trazer um presente, né? Ou pelo menos deveria, lá no conto de fadas, tá? Então, ele está falando do que, cara? De crença, de fé. É aquilo que eu falei, né? Tudo tem ideologia, né? Isso aqui é uma ideologia, é lógico, né? Porque é uma crença, não que o mundo seja assim. É uma crença de que ele é assim, né? É uma construção teórica com base em ideias de que ele funciona dessa forma, né? Bom, ainda, outra crítica que ele faz, né? Que é relevante, é a questão da produtividade e da oferta que eu já tinha falado antes, né? Um dos pontos lá que existe na teoria neoclássica é uma suposição, né? Uma hipótese de que os rendimentos são decrescentes, né? Ou seja, que à medida que eu aumento tanto relação de capital quanto de trabalho, a produtividade de cada unidade de capital a mais é decrescente e a produtividade de cada unidade de trabalho a mais é decrescente, tá? Isso faz com que o custo relativo de cada unidade a mais seja crescente, ou seja, a ideia de custo marginal crescente, né? Que é o que vai determinar a nossa curva de oferta. Lembrando, né? Custo marginal, né? Vai dar a nossa curva de oferta lá na visão neoclássica, né? Lá que a gente aprende lá em microeconomia. Bom, aqui, como eu disse, é uma generalização da suposição da renda da terra do Ricardo, né? Só que que estava relacionada com a questão distributiva, salários, rendas e lucros, né? O Ricardo, ele está tentando explicar a redução da taxa de lucro e aumento do preço de cereais na Inglaterra no início do século XIX, tá? Bom, só que... E, no caso, o Marshall, o Alfred Marshall, ele generaliza, né? Esses rendimentos decrescentes como sendo para toda a economia e constrói, então, a curva de oferta a partir do custo marginal crescente, tá? Bom, o que os Rafa diz, né? Aqui, mais uma vez, né? Isso não se observa tanto... Aqui vai um pouco para a empiria, né? Geralmente, não é assim, né? Geralmente, à medida que eu coloco mais capital, por exemplo, eu consigo uma lucratividade maior. Quanto mais... Quanto maior o volume de capital eu tenho, maior potencialmente pode ser a lucratividade. Tanto é assim que a maior parte das indústrias, elas são oligopolizadas. Isso tem um subproduto aqui que é a oligopolização, né? À medida que eu preciso de cada vez mais capital, né? Para conseguir competir, né? De igual para igual para outros setores potencialmente grandes, né? Eu tenho uma concentração cada vez maior. Ou os setores em que eu tenho rendimentos crescentes de escala, que são aqueles que os custos marginais são decrescentes, são aqueles em que eu consigo produzir em altíssima escala, né? E que, portanto, eu vou ter poucos competidores, que é a maior parte dos produtos, né? É só a gente pensar um pouco produtos de tecnologia, produtos de todos os tipos, né? Mesmo de alimentos e tal. Eles são produzidos em altíssima escala, sabe? Se você for lá para o seu jardim e fizer uma plantação de feijão, em que metade dos feijões vão morrer, a outra metade não sei o quê. Vai sair um feijão podre, um feijão mofado. Você vai ficar cinco meses plantando, vai tirar um punhado de feijão, né? Se você vai vender isso lá na feira, pela quantidade de tempo que demorou, seria mil reais, cem reais, sei lá. Então, está fora, né? Você consegue produzir em alta escala, né? Com intensidade de capital, com maquinaria, é lógico. Ou seja, exige custos marginais decrescentes. Ou seja, de outra forma, rendimentos crescentes de escala. Então, a noção de rendimentos decrescentes de escala é exceção, é excepcional. A gente observa rendimentos decrescentes de escala naqueles setores em que não vale a pena produzir em grande escala, né? Que fica cada vez mais caro. Quais são esses dois? Bom, é difícil até de pensar, né? Agora, setores que são altamente, com altos rendimentos de escala, é fácil de pensar, né? Você não vai conseguir produzir um avião num galpão da sua casa, certo? Vai ter que produzir uma escala enorme, porque isso exige uma intensidade técnica, um volume de capital gigantesco, porque os custos marginais são decrescentes, né? Só que os custos marginais crescentes é uma ideia fundamental para construir a nossa curva de oferta, não é? E a curva de oferta é uma ideia fundamental para explicar a relação de preços. Portanto, se a curva de oferta é explicada a partir de uma hipótese de que os rendimentos são decrescentes, que não se observa na maior parte dos casos, e isso explica preços, então a lógica de preços não, clássica está completamente furada. Isso aqui é brilhante também, certo? Uma desconexão com a realidade, né? O preço de oferta não pode ser considerado independente da quantidade produzida na indústria correlata, tá? Ou seja, eu tenho uma impossibilidade de construir uma curva de oferta. Ou, dito de outra forma, o modelo Cetris Paribus, que é o modelo lá de equilíbrio parcial, mesmo no modelo de equilíbrio parcial lá do Marshall, né? Ele só é compatível com retornos constantes de escala e não com retornos crescentes de escala. Bom, por fim, a questão da demanda, que ele também critica, ele está tentando criticar toda a formulação de preços dos neoclássicos, tanto de oferta que ele acabou de criticar, quanto de produtividade marginal do capital do trabalho, que é a remuneração dos fatores de produção, né? Quanto às decisões das empresas com relação aos preços de salários e lucros e, portanto, a questão distributiva que ele também destrói, né? Simplesmente. E a questão da demanda, né? Que há uma ideia também de que, no longo prazo, o que que determina aqui as nossas relações de preços e tudo mais? A questão da oferta, porque, no longo prazo, a demanda acaba sendo considerada. Então, a oferta, você pode alterar todos os fatores de produção, e a demanda infinitamente elástica, tá certo? A ideia de que o que importa mesmo é a oferta. A demanda, se a empresa produziu, ela vendeu. Então, produção igual a venda, porque, afinal de contas, a economia está no primeiro emprego, se você produziu, você aumentou a renda da economia, e isso, na lógica de equilíbrio geral, aqui, eu tenho aumento da demanda, e, portanto, aqui, a oferta gera a demanda, né? Então, só que, na verdade, na verdade, quando a gente observa a concretude da coisa, há uma dificuldade de expandir a produção que não é dada pelos custos marginais crescentes, né? E sim pela dificuldade de vender o produto, né? Com um preço que não caia, né? Ou que não tenha uma maior dispende em comercialização, em propaganda. então, a dificuldade da empresa, que ele está dizendo aqui, não é aumentar a produção, né? É ter quem compre os produtos, né? Então, uma suposição aqui de que a economia está sendo plena para o emprego, e que, portanto, produção e boa venda, né? Mas, só que não, tá? Então, tem que ter mais mercado com gente para comprar, né? Tá certo? E que mesmo em concorrência perfeita, por isso que o mercador lá, o produtor, vai buscar diferenciar o seu produto para aumentar o seu mercado, né? Tá certo? Portanto, os produtos não são homogêneos, que é uma hipótese da concorrência perfeita. Mas, mesmo na concorrência perfeita, a demanda não é inteiramente elástica, tá? Então, ele critica também aqui a visão da demanda. Bom, então, né? Como eu disse, o Rafa, né? Para fechar aqui, ele é um autor extremamente complexo, é difícil de entender o que ele está dizendo, né? Mas, extremamente consistente e lógico, tá? E, embora a visão dele não tenha, assim, uma corrente de seguidores, até no Brasil tem, né? Tem o pessoal lá da UFRJ que segue bastante essa lógica do excedente, né? Então, a partir daqui, né? os chamados neoricardianos, para mim, como eu disse, a principal contribuição dele é a crítica que ele faz à teoria neoclássica, mais do que a formulação, a noção de preços que ele constitui, tá? Bom, as críticas que ele recebe, tá? Ele recebe uma crítica atemporal, Ele está fazendo aqui pura abstração, né? Altamente abstrata a discussão dele, né? E que, portanto, é insuficiente para explicar um sistema de preços que envolve decisões de passado, de futuro, de incertezas com relação ao futuro e também dos fenómenos monetários, né? que é uma, digamos assim, bom, existe moeda que afeta a economia, né? Que é algo que ele não está colocado aqui. As decisões dos agentes, que é os keynesianos, né? As expectativas e as incertezas com relação ao futuro afetam também a dinâmica econômica, a produção e o nível de renda, né? Uma crítica também de que ele é estritamente conceitual, né? Que ele está falando aqui no modelo, quer dizer, ele está falando na linguagem neoclássica, né? Também aqui por isso que é uma hipótese, né? E uma dedução, um modelo hipotético dedutivo em que não dialoga com a realidade, tá certo? Não encontra, não busca a guarida na realidade, é altamente teórico e ele vai nesse sentido, tá? Bom, mas o que é mais importante mesmo de crítica é que apesar dele buscar uma medida invariável de valor, ele esbarra em alguns problemas, tá? Um deles é que ele não admite retornos constantes de escala, tá? Ele assume mais os retornos crescentes de escala. Bom, isso implica que mudanças na distribuição, que é salários e lucros, não afetariam supostamente a estrutura produtiva, né? E o que prejudica a noção dele de mercadoria padrão uniforme, tá? Que apenas haveria essa lógica com proporções fixas, que é o mesmo problema que recaiu ali sobre o Ricardo e sobre o Marx, tá? Então, é o mesmo problema que continua aqui, tá? Bom, além disso, né, a distribuição afeta os deslocamentos técnicos, os deslocamentos técnicos são aquelas variações de decisão das empresas dadas mudanças de preços dos fatores de produção, tá? E, bom, né, isso acabaria trazer uma impossibilidade de tratar as mudanças técnicas e também distributivas, ou seja, um modelo estanque aqui, né, que é uma crítica, digamos assim, mais relevante para a consistência lógica do trabalho dele, né? O que não invalida, na minha opinião, as críticas que ele faz aos neoclássicos, que talvez sejam as críticas mais importantes que os neoclássicos receberam até aqui.